Eu amo vocês, todas vocês, todas vocês, que eu amo vocês, que vem aqui primas Sarah e Jéssica e Prima da Série, venham aqui. Tá faltando o primo aí. Vem cá também, eu. Kézia. Kézia. Vem cá também, Kézia. Vem cá na casa da minha, pra você aproveitar a piscina da minha vovó e também, também umas brinquedas. Eu já não tô olhando pra elas. Quem mais? Esqueceu da Isabela. E vem aqui também. O Enzo. Vem cá também, o Enzo. Eu amo todos vocês, todas vocês, todas vocês, todos vocês, todas vocês. Sra Roberta, vem aqui também, pra vocês, pra vocês tomarem banho de piscina aqui. Um aniversário, sei lá no meu site, no site, que eu tenho uma calda de sereia muito moda, pra eu mergulhar até lá, Sarah. E pode vir também, mamãe, você mergulhar junto com a Sarah. E nunca pare. Só isso. Pega o seu mel, pra você fazer um bolo de mel pra mim. E pode comprar mel. Vai enfeitar todo o meu bolo. E o meu aniversário vai ser de sereia com bolo de mel. E depois, quando acabar o aniversário de sereia com bolo de mel, o meu bolo de mel vai ficar delicioso. Pra vocês fazerem, comprar no mercado de mel. E a gente vai vender mel também. Pra eu e minha mãe e meu pai, verem aqui também. Põe o meu vídeo, juntando carinho, o amor, beijinhos, para o meu pai e a minha mãe, quando eles choraram de mim, quando eu fui beber. Quando eu fui beber, eu dormia. E ele me dava uma madeira, quando eu dormia. E quando a mamãe apagava a luz do meu quartinho, bebezinha. Corço, opa, bebezinha. Ele me dava nem eu. Eles vão amar esse coração pra eles. E eu vou fazer uma cartinha pra eles dois. Se eles me curaram, quando eu fui beber. Quando eu fui beber, eu adorava ele. E beijinhos para vocês. Te amos, gente. Um like pra você. Escreve no canal pra ficar legal. Tum, tum, tchitá. Tum, 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 tchitá. E tchau. Beijinhos. Qual é o seu canal? Isabela Silva Barro. Pode clicar aqui no sininho. Escreve no canal pra ficar legal. Bela barron, Cás. Cadê o meu agulho da sereia? E já. Beijinhos. Coração pra vocês. beijinhos. Beijinho.